Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou compartilhar com vocês este bolo de fubá cremoso. Ele foi preparado pelo meu marido, então vocês vão ver a mão dele preparando as mãos dele, mas eu que vou falando e vou gravando, ele não vai aparecer. Quem sabe um dia, né? Mas tudo bem. Ficou super delicioso esse bolo. Se você é novo por aqui já se inscreve, deixe seu like, seu comentário que ajuda bastante no crescimento do canal e vamos ao passo a passo dessa receita de bolo caseiro sem farinha de trigo. No liquidificador você vai colocar 200 ml de leite de coco. Você vai precisar de mais três ovos inteiros, já tem um lá dentro. Mais uma xícara de chá de água filtrada. Aí você vai acrescentar 100 gramas de queijo ralado. Vai acrescentar também uma xícara de chá de fubá ou milharina. Vai acrescentar mais uma xícara de chá de açúcar refinado ou cristal ou dermerara. Vai acrescentar duas colheres de sopa bem cheia de manteiga ou margarina com ou sem sal. Vai juntar também uma colher de sopa de fermento em pó próprio para bolo. Vai bater na velocidade 2 por um minutinho. Eu vou colocar o bolo para assar nessa forma que está forrada com papel alumínio, mas pode juntar e enfarinhar. você vai pré-aquecer o forno a 200 graus, uns 5 minutos e vai levar o bolo para assar também a 200 graus por mais ou menos 40 minutos. É um bolo bem líquido, então não estranhe. Gente, o bolo do marido está pronto. Está na forma ainda. A gente esperou uma meia hora para sair a quentura. Aí colocou assim no freezer para dar uma acelerada no resfriamento, porque o meu marido quer desenformar. Vai desenformar? Tomara que sim. E está assim, está bonitão, está firme. Você toca, você sente firme. Essa parte de cima fica cremosinha e a parte de baixo é mais seca. Aqui dá para ver que está mais molhadinho e vamos ver. Para desenformar, a gente vai pôr um pote aqui, porque é um fundo removível. E vamos lá? É que tem papel alumínio embaixo, então vamos com calminha. Foi! Foi! Ui! Foi! Mas volta aqui! Olha! Gente, não está queimado, tá? É porque é uma caldinha que fica em volta, então está bem vermelhinho, mas desenformou. É bastinho assim mesmo, porque a gente colocou em uma forma maior. Agora a gente vai tirar essa parte de baixo, porque tem a parte de baixo da forma e do alumínio. Resolveu deixar essa parte de baixo da forma mesmo. Agora vamos ver no meio como ficou. Vamos lá! Vai na faca e sai! Vai que sai na faca aí! Olha, vem aqui em cima! Gente, deu certo! Cremosinho aqui em cima. Aqui ó! Essa parte aqui ó, toda cremosinha. E olha lá dentro como que ficou o creme nessa parte. E o bolo, prontinho! Gente ó, eu vou experimentar o bolo do meu marido, ele está filmando. Eu adoro! Ó, desenformou o bolo. Espero que tenham gostado. Aqui embaixo na descrição, eu vou deixar o tamanho de uma forma menor. Para vocês usarem, para o bolo ficar um pouquinho mais alto. Porque ele ficou bem baixinho ó, com os dois dedinhos. Mas está delicioso. Beijos e até o próximo vídeo de receita minha ou do meu maridão. Tchau! Música 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 Legenda Adriana Zanotto